Pensou que sonha? Você não tem que levantar pra ir no banheiro? Ah, é verdade, né, mano? No lugar da... Nossa, cuzão! Imagina no lugar de uma cadeira gamer usar uma privada gamer? Caralho! Esse dia eu tava pensando, eu deitei, tava morrendo vontade de mijar, aí eu fiquei pensando lá, puta... Podia ter uma cama que tem um buraquinho assim, né? Que você abre um buraquinho assim, encaixa o pincel lá dentro, mija, fecha e volta a dormir. O que é a cama, é isso? É, se for pra cama com um buraquinho. Ah, isso existe, isso é uma pinico. Não, não, mas aí é tecnologia, meu filho. É uma cama que tem um lugar pra pôr o pau, porra. Ele quer uma cama que tem um cano que entre no cu do Drizzy. É, pra decagar, pra de mijar, porra, sempre dá pra sair da cama, mó bom. O cara tem uma única obrigação com o seu corpo biológico, que é levantar pra ir no banheiro. Puta, mano, vai te falar com ele. Ele falou aí, é a patrulha do fisiologismo aí, o Castelo. Aí o cara não quer ter que gastar energia pra fazer isso. Polícia fisiológica. Você já é tão obeso porque você restreende suas atividades, a sua cadeira do computador. Não, eu vou de um quarto pro outro, sem respeito. Não, porque você vai de Isle Half lá, o Hoverboard. Porra, quem dera, eu comprei um Hoverboard e não ganhou, não. Andava um quilômetro por hora. Também? É, pra uma pessoa, não pra um... Eu não sei lá onde. Eu subi assim, apareceu na telha, por favor, subi uma pessoa de cada vez. Voltei. E aí, terminou a sua vida do Castanhari? É, é, é. Eu vou brincar de novo nesse caso. Terminei, mano. Tem umas duas horas já. O Castanhari tá me explanando aí pra vocês, né? Tô nada, os moleques tão te acusando aí de não terminar. Falou que vai diminuir o seu salário, e que você tá atrasando muito a Sambina aí. Caraca, quem é que tá digitando com pinto aí? É, é, é. É a mãe do Digi, porque ela tá falando, quando ela fala, a língua dela tem um gordo aqui debaixo e no teclado. Ah. Ah. Arrombado. Esse aqui não joga tanto, ó. Ah. Li babá. Ah, li babá. Tô de olho na tetinha da minha rola, né? Tô de olho no balanço lá da teta dela. Ah, caralho, velho. É, não é possível. Ah, o cara cego, mano. Comecei a miserável já nessa partida. Hummm. Mas aí já colocou uma estoura na minha cabeça? Minha Grismalte estourou no corredor. Alguém que assiste The Left Overs. Eu assisti três episódios. Lárcio, agora só não deixa os carinhos e ele vê o refém. Eu achei maneiro, achei maneiro pra caramba. Igual a Netgeist aí, irmão. Não, vamos lá. Vamos lá. Assim, assim, assim. Boa, moleque. Ah, eu... Tinha segurado mais um pouquinho. Não dava tempo. O que que rola na cena? É bem... É drama. Tipo, é bem... Bem... Um soco no teu estômago mesmo. É bem dramático mesmo. É bem... Ai, que vontade de enfiar o dedo no cu e rodar. Mas eu sinto sempre... Nossa, o dedo no cu. Quer assistir ou quer sair? Eu vou assistir o primeiro episódio. Porque você sabe se alguém... Já tinha assistido pra falar se vale a pena. Porque tem três temporadas. Eu acho que não, né? Caralho, o cara é chato pra caralho. Deixa eu ver esse chato aqui, velho. Vamos juntos, então? Ninguém... Ninguém emociona? Até eu já tô emocionado aqui. Muito chatinho, nossa. Quem é chato? Tô me xingando aí. Eu ainda tô com saudade, né? Não, mas o chat tá me xingando já? Não, acho não. Vamos ver se o importante... Ah, vamos tirar o chat porque estão xingando o Castanhari. Eu esperava isso dos meus amigos. Proteger a minha imagem intelectual. Pô, não tinha nem o que fazer ali, mano. O maluco já chegou atirando nem como... Prevê que ia cair alguém ali de cima. A direção é uma batatona, né? Olha quem tá falando isso de mim! Se não é o Patife, a lenda. Ex-lenda, por favor. Respeita. Não, você ainda pra mim é a lenda. Aquilo que aconteceu ano passado foi só uma DLC. Foi só uma expansão. Não, não tem mérito. Você para, hein? Deve ver dessa porra. Cada hora o carro se comporta de um jeito, mano. Hoje eu acho que eu bati meu recorde, velho. Thumbs? Eu sou o FIFA. É, você vai ver amanhã quando eu lançar o FIFA. Mas já não sou, né? Não, não, já tô fazendo, já, mano. Tipo, tô fazendo pra amanhã também. O foda é quando entra as minhas, né? Que aí... Mano, pra caralho. A cada alteração do Castanhari, eu vou fazer outra. Nossa, tô muito chato, velho. Você tem ideia? Hoje eu pedi o arquivo PSD pra eu mudar uns bagulhinhos eu e depois eu vou vir pra ele. Falou, falou que ele não é bom sucesso, hein? Falei, mano, pra gente que eu faço essa porra aí. Não, não é. É que tem uns bagulhinhos que eu fico vendo. Ah, porque é melhor eu pegar isso aqui e alterar todas as coisas que eu tô vendo. Porque eu vou ficar tentando explicar o que é. Porque às vezes eu não sou tão bom com as palavras. É, ele vai lá e desenha um monte de boneco de palitinho. Vai roubar as roupas de pinto na câmera, tá ligado? Ele mandou pra caramba. Eu era designer. Designer? Imagina o nome Castanhari designer. Puta. Sim, mano. Do líder assim. Pá. Tem área designer. É, profissão. Web designer, animador 3D e bailarina. Bailarina top. Jave, tem um na escada, tem um na escada pra cima. Tem um na escada pra cima. Reloading. Tô muito bot, velho. Tô muito bot. 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 Ah, eu cheguei naquele nível. Nível 10? Qual nível é que cê alcançou aí? Nossa, você só lutou pior que o Victor Souza aí. E que eu? Já lembro. Caralho, foi na pistola, velho. Ô, louco. Quero até ver. O cara tá pistola! Eu dando choque na bunda do maluco? Acompanha não, que eu não sou novela. Hum, novelinha! Eu não sou novela! Você tá mais pra minissérie. Chamou de minissérie assim na cara. Tem um soldado de tempo das mega rampas do GTA. Puta, eu não tenho não, mano. Você tem soldado, o Victor? Porra, não tenho não, nego. Só a vida desse tempo de vermelho. Foi uma época maneira, mas porra, não aguentava mais já. Caralho, ele tinha que ficar a toalhinha. Pisando a porra do, do, do Social Club lá. Porque se você demorava dois minutos, algum arrombado já tinha feito a porra da rampa. Aí você, ah, copiou não sei quem. Caralho. Tá quanto game aí? E o Pulse caiu. Eita, já foi logo os dois. É, foi logo os priming que estão jogando na minha máquina, na minha quarta. Ai, caralho. Agora fodeu, mano. Ele joga a frente na terra, mano. Em vez de só deslizar, ele... Olha, sério, eu tenho quase certeza do que eu aprendi. Assim, é que o... Não é o carro que faz isso, não. É o jogador, né? Você tá vendo meu volante? Oi? Tá vendo meu volante? É, eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida, não. É, eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida. Dá não, mano. Dá não. Aêbala tá muito meada. Dá 2 churras não, ela morre. Puto do caralho. Olha o jeito que a retardada morre, velho. Quanto isso, se eu vou uma casalzinha aí. Se eu vou cometer suicídio, eu vou pegar prata 1 nessa conta. Tá, tá. Derrota, mano. Unbelievable. Eu vou atirando, eu vou atirando Hum, tem na outra sala já dentro Ainda é meio bugado mano Ah, devia ter me curado velho, emocionei Caralho mano, eu dei muita bala no nada ali, eu atirei muito no vazio Nossa, muito batata Esse é o único que eu devia ter pego Ai, que idiota que eu sou, caralho Tira, olha ali Que que esse meu logo fez velho? Caiu, acho que ele caiu Não, ele tava se mexendo Ou ele caiu Não sei, parece que esse meu tem quase mexendo Ai caralho, vamo ai Eu vou só dizer um pouco pra você Preciso encontrar os caralhos Castanhari, narigudo, cara de bobo, mas é um pintão Acho que não deu certo essa aí Ah, você sabe que é verdade Felipe Só não é maior que eu, então Não sei O que é verdade O que é verdade? Não é verdade O que é verdade? O que é verdade? Tudo está vivo Enquanto vocês estão aí, defendendo direita Eu estou aqui, ó Meu iPhone Defendendo errado Ele não tem perna? O Brasil andar pra frente? É, ele não tem perna É, ele não tem perna Lógico que tem Pô Junior, essa aí foi boa É, por isso que ele faz thumb né pessoal E não piada Caralho Eu tava tentando fazer aquele da lua Que fala da lua que não tem porta Desculpa Eu não entendi esse Qual que é essa porra da lua que não tem porta? Eu não entendi O cara é tipo pobre e tal O que que é? É terra planista? Não tem estudo Não, não, não O cara só é Nossa, virou meme O cara é pobre e não tem estudo e virou meme aí, ó Brasil Por isso que o Brasil Por isso que o Castanharo é um menino influente aqui nesse país Porque eu ensino que na lua tem porta Pleasant é natal mano Aqui em casa não tem Porque a mãe deles não passa por nenhuma porta Caralho Pesadíssimo Eu precisei derrubar Pesadíssimo É a mãe dele né Mano eu derrubei a parede inteira aqui velho Só pra passar o braço dela Porque é o que ela precisa O braço pra alcançar a geladeira E comer mais Pra ficar mais imensa ainda Caralho Meu carro não É assim que é quando eu dirijo com a mãe de Deus É assim que é A massa dela é tão grande Que precisa de uma força três vezes maior Para parar o carro Caralho 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 Caralho, mano, é lixo demais, velho. Porra, ali dá pra fazer só no mergulho, velho. Aqui não. Vou rodar três vezes pelo mapa. Concentrate, elezinho, dá pra ganhar, mano. Vamos aí. Olha os malucos chatos aí. Nossa, ele ia me pegar nas costas, filho da puta. Não, eu rotacionei o mapa, eu fiquei rotacionando o mapa. Dei duas voltas pelo mapa, pela parte de baixo, pra ficar pescando os caras. Olha pelo loot, eles maralves, é nóis, querido. Olha o Pedrinho, qual é o Felipe? Bruna, claro. Mas é claro! Cara, olha o maluco lá. Eu sou platina, eu tô carregando geral. Tá em último no time dele. É sempre assim, né, mano? Pro player de chat, sempre dá nessas, né, velho? Que jogo tá bonito pra caralho. Essa é a... Não, não é forçando aqui não, não é forçando aqui não, não é forçando aqui não. Caralho, Driss, é muito bonito, cara. Deixa eu ver seus olhos. Puta, eu já ia ter pego mira, velho. Por isso que a gente não tá ganhando defesa, tá ligado, né? Porque a gente não tá pegando uma mira, velho. Para de jogar de ela. Não, não. A outra pegou mira, mas eu já tô ponhando. Então, mas tem que deixar a parede aberta, né? Em dois segundos. Tem que colocar a mira naquela parede ali e deixar aquela de aberta. Ó, os caras não reforçam aqui, e é pita, mano. Não, todos os hangings jogando tudo isso aqui aberto. Aí aquelas paredes ali, eles reforçam. Eu tô vacilando, tô mega... Não, eu também tô acertado essa. Você já foi, mais um minuto. Merda essa porta aqui. Você tem bombinha pra tirar final, né? Tenho, tenho, tenho. Isso é hora, isso é hora bem do lado desse, ó. Desse força aí. Desculpa, meiai. Tem medo, meiai. Tem medo, meiai. Tem medo, meiai. Tem medo, meiai. Caralho. É possível ir com todo mundo longe. Aqui eu não sei onde freia. Quem que vai matar o Michael Jackson primeiro aí? Agora eu já sei, mais ou menos. Jesus, não me atrapalha. Não, eu sei lá. Quem for só isso aqui, velho? Jesus! Eu não sei, mano. Tem mais, M.T.F.? Eu não sei, mano. Tô, tô cego. Janela aí, Idris. Janela. Olha o meu pedal de três. Idris, cuidado na janela. Pegaram na minha mina. Saúde. Tem nojo normal. Gan nao. Janela 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 do trem Você pegou a janela ou pode vir? Está deitada, atrás do negócio Ah, está deitada Atrás do duto de ar Mas não, não ruxa não, é só a Ibana e E é o platininha lá Não sei se é verdade ou não Lucas, está aí na janela Tira essa parada aí Ficou mirado O louco, patife também Quase metiu pra entrar aqui nessa porra Doutor, eu teria razão deitada que você não Não consegue pensar no que fazer Eu sei, eu estou fazendo umas cagadas Enorme, velho Caralho Tem que ver essa VM de lado aqui Ai meu Deus do céu Fernando Mano, essa VM é top Só não corre, mas de lado Valeu Vitor Barbosa pelo loot, querido Você já foi Você já foi Mas eu não Tá ligado, meu Deus do céu Caralho, é 10 horas ainda? Tinha que tava de uma divulgada aí É 11 horas, né Tem Curitiba o tempo, corre mais devagar Não, Junior, falta 9 minutos pra zon Desculpa É 10 horas ainda, vamos respeitar aí né O tempo O tempo precisa de respeito Tá naquele freezer lá, tá ligado? Uhum O jogo tá muito legal mano Agora é só treino 5 segundos pra ir E aí, battle? 1.0? Não Tá acabando aí? Tá, bom depende mano Se a gente ganhar esse round acaba Porque a partir não tá fácil não De novo 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ah, por isso que os moleques não estavam boiando Eles não perderam sopa àquela hora Por isso que os moleques não estavam rindo Aqui, tem quebrar o saco pra nós não, né Mas Quebra aí, Odris, eles estão confundindo aí com isso. Aí, Patifinha. Oi. Eu acho que... Não, eles entenderam tanto que eles mandaram uma... Calma aí, Patifinha, vou jogar uma granada aí dentro pra tirar ela. Joga, joga, joga. Tirei, tirei, tirei os dois. Natal não tem ninguém. Só que Natal tem uma mira ali. Dá pra entrar. Olha a escada abaixo, Patifinha. Dá pra entrar aqui, ó. Lesão tá chegando a Natal aí. Aqui, ó. Aqui tem uma mira, aqui, ó. Entrou, entrou, entrou. Exportado. Eu vou dar a volta pro outro lado, mano. Vai lá. Ah... Beleza. Tinha, tinha aí, tinha. Tinha, tinha caralho. Tinha caralho, tinha aí. Tá ali, tá ali. Ela na escada, velho. Na esquerda. Tá bem no cantinho na esquerda. Nossa, velho. Nossa, velho. Só decisão merda, mano. Só decisão merda, mano. É menor que tava trocando dinheiro. O landing tá marcado, ele tá dando cigarro. Tá ali. Pode continuar atirando lá. Pode continuar atirando lá. Ela tá viva ainda. Tinha uma mira aí dentro do Natal. Aí ela tá indo pra mim, velho. Nossa, geral aí. Caralho. Perdemos. Olha. Caralho. Caralho. Cara, velho. Nossa, eu não sei porque essa parte não tá gostosa, tá ligado? Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bom. Tipo, não tá gostosa a partida. Deixa eu pular. Tá, 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 sei lá. Tá truncada, sabe? Tá tilted. Tá, não sei porque, velho. Tá indo. Tá travada. Ah, essa aqui veio a sorte que eu tô ganhando essa partida aí. Ai, ai. Mano, é a quinta derrota da minha MD-10. Eu vou pegar a bronze nessa MD-10 aqui. Ainda mais nessa conta, que eu não jogo faz duas seasons. Essa é a primeira vez na história do mundo. Eu quero saber por que os caras reforçam aqui, velho. Eu não consigo entender, mano. Conversou de novo, velho. Caralho, é o único que a gente tem que... Algumas. Puta, é pior que os caras fecharam o bombe inteiro, velho. Tem zero circulação. Por favor, tem mais. As portas eu que fechei. Vamos ver onde os caras estão roxando. Ah, a primeira mina é minha aí. Aonde? No corredor. Cuidado. Cuidado, eu fico atrás de vocês, pá. Ah, ahhhh. Puta, velho. Olha, mano. Caralho. Olha pra... Ah, meu Deus. Olha, a gente nem tá falando do Legend, velho. Nessas partidas assim, ele tem que salvar a opa, sabendo onde os caras estão roxando. Eles já vão vindo daí, sabe? Depois da biblioteca. Ai... Nossa, bela bala. Eu não peguei nenhum. Tinha dois, tinha dois. A Inge tava aí. Foda-se o hook, não. Não muda nada. Relaxa. Ó, pegou... Pegou do... Tem um horridor de objetivo lá, tá ligado? A gente pegou o sagão principal aí, mano. Ó, se eu consigo... Ai. Ai. Boa. A gente já matou. Vai, agora. Tenta dar a volta aí, pegar os caras aí. Ah, tem mais um. Ah, velho. Acabou a bala. É, não. Eu tinha visto os dois, mas ela tirou a cara na hora. Eu achei que ia dar pra pegar os dois. Você fez só parte. Vamos torcer pros outros dois agora pra fazer a deles. Ó, entrou na janela ali. A gente tá na direita. 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 A gente tá na direita ou pelo... Vocês estão mirando os dois no mesmo lugar. Vocês estão mirando os dois no mesmo lugar. Virou, virou. Apareceu, apareceu na porta. Vários dois morrendo. Abinharam pra caralho. Tá na porta, ô Maisena. Tá na porta. Tá na porta grande. Aí. Caralho, esse maluco. Maisena? O cara chama Maisena? É. Um S ainda. Ai, 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 ai. Levanta ele, levanta ele com o Doc. Levanta ele com o Doc. Boa. Para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso. Tá na tua direita. Tá na tua direita. Não sei, querido. Não sei, querido. Não sei o trem. Tá preenchendo o trem. Nossa, Jesus. Emociona não, cara. Você tá me emocionando. Porra, se eu não falo ele ia continuar tirando refém, velho. Você é louco do coração. Tá mil agora. Você ia matar o refém, porra. Caralho, quase que eu tô tecando refém aí, mano. Ele tentou três vezes matar o refém, mano. É, eu só acho que ele levou as balas no refém. Ai, meu Deus. É um coração que aguente. Que botizão, velho. Foi boa, foi boa, foi boa, porra. Salve seu bot, Bruno. Obrigado pelo loot, querido. O que estava aconteceu? Se aquela AT lá no fundo não tivesse estrifado, eu pegava os dois, né? Puta do caralho. Parece que a Vardia contou minhas balas. O Júnior? Olá Pode jogar, Júnior? Poxa mãe Mas tá acabando aqui Ah, então, tô obedecendo Tem alguém na biblioteca? 5 segundos para ir Haas está localizado Eidrezinho, não ganha essa porra É trem mesmo, né? É Aqui a gente tem que dominar em cima, velho Acho que o esquema de trem é dominar em cima Mano, o Café Dostoiévski existe na vida real Tem Existe Ele fica na Rússia mesmo? Deve ser maneiro de visitar esse lugar Acho que sim Deixa eu ver É a Rússia Reload O nome dele é Café Puchmin Você vai entrar em cima, Petf? Eu vou dronar para você É, eu vou dronar Ó, tem uma ela no cigarro Lá no charuto Ela correu para o Natal Tá dentro do Natal Na direita, lá no fundo, Petf Tá, eu vi Tem dois Não, ela é um bench Tá deitado, deitado Ele tá deitada aonde? Não põe a cara Ó, correu Tava deitado no sofá Correu Correu para o charuto Eu tô ouvindo ela ainda, mas não tô achando ela não Ó, agora ele tá embaixo da Clarabóia Ele tá lá ainda? Não, deixa eu ver Ele correu Correu, correu Ele correu para o corredor do Natal Ele vai entrar no Natal para o corredor Ó, a ela tá na escada Ai, perdi o dron Matei a ela Ó, a ela tá na escada O bench eu não ouvi mais não Tá deitado O bench partindo do banheirinho aí, Petf Cuidado Tô ouvindo alguém na minha direita Tô ouvindo por favor Petf, tem um cara lá onde eu morri Lá onde ele tinha aqueles dois lá Aqui por fora Por lá na parte da Clarabóia Manja? Não Tô ouvindo isso Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Matou? Tô ouvindo orativo Matou mais uma Tô ouvindo Tô ouvindo Boa caralho Valeu cara DG Nóiço mano Boa caripada Nossa, ele não roubou velho Jogada mir Nossa, tá cravadíssima a partida, Jesus